E aí galera, beleza? Bom, tô chateado, acabei de ver um vídeo do Merlin, onde que ele mostra uma abordagem policial no Rio de Janeiro, em que os soldados estavam revistando crianças, revistando as mochilas de crianças, e cara, o que me deixa bravo não é tão isso, tá ligado? Isso deixa muito chateado, mas pô, o que deixa o mais chateado ainda, mais puto, é os bolsominions, é as pessoas justificando isso, falando que, por exemplo, ah, se você não deve, não teme, não tem problema nenhum, sabe o que acontece quando um soldado revista a bolsa de uma criança e não tem nada? Não acontece nada, então beleza, tá, eu vou, eu vou entrar na lógica dos bolsominions, eu poderia ficar aqui argumentando o porquê que isso é errado, tá? Falar a respeito dos direitos humanos, a moto vai passar aqui, moto barulhenta, mas tá valendo. Tá, tá, eu vou voltar aqui só pra falar da moto barulhenta, existe uma lógica na moto ser barulhenta, tá? Principalmente pros motoboys, tá? Porque quando eles estão descendo uma rua, por exemplo, tá cheio de criança, o barulho da moto, as crianças saem da frente, beleza? Então, mas vamos lá. Não estou achando ruim com o motoqueiro, tá? Eu só tô falando que incomoda, beleza? Mas eu sei que é necessário, tá? Beleza, vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Então eu poderia fazer um vídeo aqui falando a respeito dos direitos humanos, ou porquê isso é necessário, mas bolsominion tá cagando pros direitos humanos, beleza? Porém, todavia, entretanto, ele tá cagando pros direitos humanos quando é o favelado que tá sendo, né, como eu posso dizer assim, violentado pelo Estado. Mas beleza, sabe o que eu quero agora? Eu quero saber de vocês, bolsominions, quando vai ter a operação aí em bairros de classe média ou classe rica, quando que crianças ricas, crianças brancas, de colégios particulares vão ser revistados pelo exército. É isso que eu quero saber, quando, tá? Quando que o playboyzinho lá, maconheiro, das faculdades, das faculdades aí, vão ser revistados. A galera do ensino médio, playboy, os playboys de ensino médio, que são usuários de drogas também, que são maconheiro, quando que eles vão ser revistados? Quando que vocês vão ser revistados? Quando que vocês vão ter um soldado com um fuzil apontando um fuzil pra sua cara pra ver se na sua bolsa tem maconha, tá ligado, cara? É surreal isso, mano, tá ligado? Velho, eu quero apontar um fuzil pra você, porque você poderia estar portando uma droga, tá ligado, uma maconha. Ou, sei lá, pode até ser um crack, qual é o problema? Mano, tipo, um cigarro de maconha vale uma vida, tá ligado? Aí pega um soldado com o dedo leve aí, ou um policial com o dedo leve, e você morre por causa de uma porcaria de um cigarro de maconha. Porque você é usuário, você quer vender um produto. Mano, tem que ser muito retardado pra defender uma bosta dessa. Tá? Beleza, galera? Valeu. Até a próxima aí, foi.